A CIDADE NO BRASIL Você é melhor que isso. Ah, ele tem razão. Como eu perdi a noção do tempo? 10.30, temos um grupo com armas em curso. Preciso de apoio imediato em Chelsea, canto. Como funciona? Como um braço normal. É só pensar no que eu quero fazer. O que você está fazendo? Esse lugar oferece riscos à segurança. Pare com isso agora! Esse equipamento é muito delicado. Chega. Vou ligar para o prefeito diretamente. Peter Parker. Me diga, como é que você está? Falando no diabo. Senhor Osbert. Agora vamos. Há quanto tempo eu te conheço? É, senhor prefeito. É Norman. Norman. Norman, que história é essa? O contrato que você assinou era rigoroso quanto à segurança. Não foi a primeira infração. Elas foram absolvidas. Por mim? Esses equipamentos já deviam ter sido confiscados. Nós avançamos. Muito obrigado por ter servido a nossa pátria. Esses senhores vão levar você ao setor robótico da Oscorp. Onde vai receber a prótese mais avançada, sem custo. Isso não tem nada a ver com segurança, não é? Eu só quero ajudar, Otto. Você pode continuar seu trabalho em um ambiente seguro. Na Oscorp. Você sempre foi o mais inteligente de todos. Você não mudou nada. E nem você. Então, Peter. O Harry vai voltar da Europa no início do ano que vem. Talvez vocês dois possam começar aquele negócio que viviam falando. Isso trouxe uma nova oportunidade. Calma, calma. Calma. Eles não levaram tudo. Nós podemos começar de novo. Peter, não tem nós. Sem o subsídio da cidade, eu não posso mais te pagar. Preciso pensar. Se eu fosse você, procuraria outro emprego. Salmo. Tchau. Tchau.